Nesta primeira sessão de uma atividade que o João Dias e eu organizamos em conjunto com a Magda, que todos conhecem, e que partiu de uma ideia de conversa, foi num estilo de conversa informal entre nós os três, que pensámos que poderia ser interessante fazer aqui no ISCTE Uma atividade que conjugasse a discussão científica, mas também abrir portas a outro tipo de intervenções No caso de hoje, o tema são os colonialismos Vamos abordar três perspectivas diferentes sobre colonialismos ibéricos em África e na Ásia Não é uma atividade centrada no colonialismo europeu em África, como para muitas vezes é imediato que se associe o colonialismo recente ao continente africano E agradeço também a disponibilidade e a pronta aceitação que os nossos dois convidados tiveram para estar nesta conversa, o professor Rui Pereira e o Everton Machado, do Centro de Estudos Comparatistas Não demoraria mais? Começaria se calhar esta conversa com o professor Rui? Muito obrigado Muito boa tarde É bom nós podermos falar de colonialismo entre todos Não apenas os que estão aqui, mas também os que estão desse lado Eu comecei por preparar uma intervenção Tinha dois modelos, como dizia aqui a Ana Lúcia, tinha uma intervenção para 30 minutos e outra de 10 Que não vou seguir, não vou utilizar Porque nós sabemos que quando fazemos este tipo de comunicações muito formais, muito capais Isso cria uma certa barreira quase que epistemológica com os nossos parceiros aqui Porque somos todos parceiros E portanto vamos querer que a conversa possa fluir Não me quero substituir à moderadora, Ana Lúcia Quer dizer, é bom que houvesse diálogo Sim Houve uma prática dialógica aqui Enfim, existem várias experiências, vários conhecimentos sobre o colonialismo Portanto, podem interromper Pelo menos em mim podem interromper quando acharem por bem Eu desde há muito tempo que estudo o colonialismo português em África Quando eu comecei, há muitos anos, ainda na década de 80, início da década de 80 Eu era então um jovem assistente na Faculdade de Ciências Estudais da Universidade Nova de Lisboa E comecei a estudar o colonialismo porque estava interessado na recuperação de um período histórico Da antropologia portuguesa Acabou por ser a minha tese de mestrado e a minha tese de doutoramento A história da antropologia portuguesa em contexto colonial E na altura eu só tinha um orientador possível naquela escola Que era o professor Miscuitela Lima E eu quando levei esta ideia Para aí em 82, 83 Ainda na primeira metade da década de 80 Eu queria estudar a história da antropologia portuguesa no contexto colonial E eu disse-me, colonial não, diga antes, ultramarina Portanto, ainda havia Há aqui pessoas que conheceram o professor Miscuitela Lima Era um homem que tinha estado como administrador colonial em Angola No tempo do Estado Novo, naturalmente E tinha, enfim, alguma dificuldade ainda E nessa altura nos anos 80 Havia em Portugal ainda alguma dificuldade em pensar a questão colonial Aliás, lembro-me quando foi em 85 O professor Fernando de Rosas e o professor Fernando de Brito Organizaram um colóquio sobre o Estado Novo Na fundação de UBENCA E havia lá uma secção Havia um call for papers Onde se podiam escrever as pessoas Havia assim uma secção A última secção Entre nove ou dez secções Era uma sobre as políticas comuniares do Estado Novo E a certa altura Fomos só dois Era eu e o professor Adelino Torres Do ZEC Que comunicámos Um pouco sozinhos Num daqueles auditórios da UBENCA Eu e ele E assim Uma quarta parte daqueles que aqui estão Porque era uma matéria que ninguém estudava na altura Havia alguma dificuldade Não havia distância suficiente Estamos a falar de 85 Que haviam passado dez anos sobre a Revolução de Abril Não havia ainda, digamos Uma distância histórica suficiente Para estudar o colonialismo E tanto é assim que os dois volumes que saíram Do colóquio sobre o Estado Novo Lá estão os meus textos E o meu texto e o texto do professor Adelino Torres Nada mais foi feito nesse ano Sendo certo E deve ser dito Que depois disso Nos últimos 20 anos Um pouco também Devido ao professor Fernando de Rosas Instituto de História Contemporânea Da Universidade Nova de Lisboa E aqui também o ICS tem Há uma leva de investigação Sobre o colonialismo Antes disso houve uma leva de investigação Sobre o pós-colonialismo Nós invertemos aqui um bocado o espólio Mas é uma especificidade muito portuguesa Eu desde essa altura Que eu tenho estudado o colismo português Enfim Na visão como antropólogo Querendo recuperar uma fase histórica Da antropologia portuguesa E todos os anos Nos meus cursos Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Começo Como sempre Por uma história pessoal Porque há aquela ideia Há definitivamente Existem umas ideias de senso comum Na cidade portuguesa Uma era de que nós Éramos uns colonialismos Uns colonialistas porreiros O nosso colonialismo Era um colonialismo Benevolente Enfim Simpático E a outra ideia É uma ideia Que ainda existe Na cidade portuguesa Que nós nunca podemos Neste lado de combater É a ideia De que os portugueses Não são racistas Bom E eu conto sempre uma história No início desses cursos Estão aqui vocês Que foram minhas alunas Nessas sessões Na Nova Eu em 63 Já tive a oportunidade Em 63 Eu estava em Moçambique Uma pai era funcionária colonial Da administração colonial E em 63 Vim Com a minha família Acompanhando O meu pai Naquilo que se chamava Então licença graciosa Os funcionários de Estado Tinha um direito De 5 em 5 anos A 6 meses Na metrópole Viagem paga Viemos de barco Acho que era um príncipe perfeito Um desses barcos Da Compreensão de Navigação E aquilo Era sempre uma viagem De 3 semanas Era um belíssimo cruzeiro E quem saía de Lourenço Marques Então hoje Maputo O barco podia parar ou não Em Cape Town Depois parava ou não Também Eu fiz essa viagem Outras vezes Em Moçambique Benguela Luanda Em Santo Tomé Sim Mas não o gostava Depois nas Canárias Depois na Funchal E depois aqui Na capital Mas lembro Que a estadia A estadia mais prolongada Era sempre Em Luanda Onde nós ficávamos Uma a duas maias Primeiro que era Por água Lentimentos Também porque entrava gente Carga Etc E lembro que em 63 Isto foi Em junho de 63 Lembro que foi Não Mai de 63 Nós desembarcámos em Luanda O navio acostou por duas noites No final da tarde E na noite Na primeira noite Eu fui com os meus pais Para a cidade Jantar Passear E jantar E fomos a um restaurante Na Baixa de Luanda E constatei dois factos Que para mim eram Absolutamente estranhos A primeira coisa É que na Baixa de Luanda Eu vi engraxadores De sapatos Brancos Que era uma coisa Impensável De se ver Na Lourenço Marques Colonial Na colónia de Moçambique Também vi Que na sala De refeições Nos restaurantes Nas pastolarias Nos que até as outras Entramos Havia um sem número De empregados De mesa Brancos Que era uma coisa Que nós Em Moçambique Só havíamos Enfim Havia sempre um chefe De sala Naturalmente Era branco Mas a maior parte Dos empregados Eram africanos Isto dá-nos uma ideia Do que é que era O colunismo português Ou seja De que não havia Um colunismo português Havia vários Colunismos portugueses E isso que para mim Foi apenas Uma historieta Uma história de vida Uma experiência pessoal Depois pude constatar Quando comecei Digamos A trabalhar A investigar A procurar os dados Para a minha recuperação Da história da antropologia Portuguesa Eu trabalhei Durante há muitos anos Sobre o período Que diz respeito Ao chamado Fase autárcega Do Estado Novo Isto é o período Que vai entre 1926 E 1959 Até a eleição Do Humberto Delgado Depois Existem outras componentes O Estado Novo No Estado Novo O chamado O Tardo Colonial Que é As eleições Democráticas O início Da Guerra Colonial Tudo isso Introduziu Outras componentes Digamos Que retiraram E eu vou dizer isto Entre comas Retiraram alguma Autenticidade Ao colunismo português Ou seja O colunismo português Começou a ser marcado Por outros fatores Aquilo período Que é o período Que vai de 26 De 1926 A 1959 É um período No qual nós Vemos O colunismo português Em toda a sua Autenticidade Ora bem A situação colonial É antes de mais Uma situação De gestão social De gestão cultural Também Além de gestão económica Naturalmente Mas é uma gestão De gestão social O colunismo por si É E eu sempre o defendi E defendo É Um objeto de estudo Por excelência Da antropologia É uma questão Antropológica Uma vez que Se tratando de uma gestão Social Em que há colonizados Em que há Colonizadores Em que existe Digamos Uma dimensão Ebonística De dominação É uma questão Que interessa A antropologia E o que é que eu pude constatar? Pude constatar que Além de terem existido Vários Colonialismos Isto quer dizer Que o colonialismo Não seja sempre Na essência O mesmo Seja o comunismo português Seja o comunismo espanhol Seja o comunismo Britânico Ou de qualquer italiano Existem situações Coloniais Que a gente sabe Desde o Stoking Existem situações Coloniais Mas ele tem Realizações diferentes E essas várias Realizações São ditadas Por vários imperativos Por vários fatores Sejam económicos Sejam políticos E que Quase sempre A antropologia E eu tenho Enfim Porque era a minha perspectiva A antropologia Desempenhou Um papel Muito importante Vocês lembram-se Aqueles que são Na antropologia Ou que são na sociologia Ou na ciência política O primeiro autor No ocidente A estudar o colonialismo Foi porventura O Balandier Jorge Balandier Um texto de 49 Em que ele apresenta Uma definição De colonialismo De situação colonial O que essa definição Trazia de novo Não era que não houvesse Outros estudos anteriores De historiadores Sobre o colonismo Mas o que a situação O que a definição Do Balandier Trazia de novo Era Apresentar O colonialismo Aquela definição De colonialismo Aplicava-se A todas as situações Ou seja A todos os particularismos E sobretudo O que aquela definição Trazia de novo Era Esta ideia De que O colonialismo Para se sobreviver O colonialismo Para se reproduzir Necessitava-se O que ele chamava As pseudo-justificações Ideológicas Em que o discurso Político O discurso ideológico Desempenha no colonialismo Um papel muito importante Isso Pode ser objeto De análise Quer para a ciência política Quer para a sociologia Quer para a literatura Quer para a antropologia Enfim Tenho várias Variedíssimas Leituras Para não tomar muito tempo Eu monopolizo esta conversa Apenas para vos dizer Que Pude constatar Sim Confirmo De facto Existiram Várias realizações Do colismo português Em cada território E em cada território Existiram Várias fases De colonização Nós Havia De resto O próprio regime colonial Português Tinha disso consciência Há um autor Dos anos 50 Uma espécie De O grande ideólogo Do colismo português Não foi o Edir Moreira Foi o Marçal Caetano O homem que lançou as bases Digamos a reflexão De lógica Que estava Sobre O colismo português Depois havia uns autores Como Beir dos Santos Santa Rita Que pensavam Também E o Santa Rita Um autor Enfim Menor Mas tem um texto Muito importante Em que define Os modelos De colonização E Para o próprio Estado Novo Olhando para as colónias Portuguesas Em África O Santa Rita Categorizava As colónias De resto Utilizando uma Categorização Uma taxonomia Francesa Em três tipos de colónias Ele chamava As colónias De Plantação Que era A Guiné Que de facto Onde a população Que existia A população europeia Portuguesa Era Enfim Umas poucas centenas De indivíduos Onde o modelo colonial Assentava sobretudo Na exploração Agrícola A existência De casas agrícolas A casa boveia E outras Onde a administração Enfim Tinha uma implementação Que gozava sempre Digamos De uma certa Não ia dizer convívio Mas não era bem expressão Havia Digamos Uma espécie De acerto Com as autoridades tradicionais Nós sabemos Que Se Para recuperar Uma classificação britânica Se houve Alguma coluna portuguesa Onde o modelo De administração indireta Foi aplicado Se houve Foi na Guiné Na chamada Guiné portuguesa Onde de facto Os portugueses Por variedíssimas razões Umas delas Porque Em primeiro lugar Se enfrentaram Se enfrentaram na Guiné Neste fato de estudar de novo De Angola Um personagem chamado Norton de Matos Desenvolveu políticas de povoamento É dessa altura Que há o povoamento Daquela região Da cela Com larvas centenas Ou mesmo Moriares Da população rural Do Alentejo Também de certos locais Do norte do país Sabemos o que é que isso deu Enfim Foi votado ao fracasso Era de facto A colónia Onde os portugueses Mais investiram Em termos Digamos Demográficos Populacionais E em termos Também Digamos Económicos E depois Abria a colónia de Moçambique O terceiro modelo Um paradigma Que era O que ele chamava A colónia de serviços Nós olhamos para Moçambique E de facto Era uma colónia Que Desde muito cedo Estava Seccionada Ou seja O norte da colónia Foi entregue Logo no final do século XIX Às companhias Mais estáticas Porque o poder Colonial português Não tinha poder Não tinha estrutura Não tinha cabedais Para explorar Toda aquela vastidão E aquele território Numa administração Que era Enfim A maior administrativa Portuguesa No século XIX Em Moçambique Era praticamente Inexistente Singia-se Digamos A certas franjas Litorais Ao sul À ilha de Moçambique Ao centro Enfim Seguindo também Um bocado O curso do Zambese E portanto As companhias Mais estáticas Foram uma Ótima solução Foi um modelo Como vocês sabem Aplicado em outras colónias Mas que esteve Teve a sua realização Principal em Moçambique Com a grande companhia de Moçambique Com a companhia de Uniaça Também As principais Que eram Companhias Mas estáticas Como o próprio nome indica Isto é Toda a administração Exceto A soberania militar Era entregue A uma companhia privada A companhia de Moçambique Era uma companhia Sobretudo De capitais ingleses E alguns capitais Portugueses Tinha a sua sede em Londres Era cotada Na bolsa de Londres E É preciso lembrar Só foi extinta Em 1939 Pelo governo de Salazar De resto O Salazar Teve uma política De nacionalização Das colónias Podemos falar disso Um pouco mais adiante Até que isso correspondia Mas isso Depois da conversa Deu para isso Chegamos lá O sul da colónia de Moçambique Este modelo Da companhia Das colónias Mais estáticas Era Digamos Destinado ao norte Da colónia O sul de Moçambique Estava Sobretudo Vendido Nos seus recursos humanos Às minas do rango Todos os anos 200 mil 300 mil homens Eram arregimentados Uns voluntariamente Outros não tanto Para servirem Nas minas do rango Num modelo económico Que interessava muito Muito mesmo Ao regime colonial português A isto tudo Havia um outro serviço Que a colónia prestava Que era Pela sua situação geográfica Longitudinal Na costa oriental Os portos O porto de Lourenço Marques Os Maputo Na Cala Sobretudo Ibeira Eram também Os portos Que serviam As colónias britânicas Do interior E a partir dos quais Além do Moçambique Se dê As linhas férreas Que Enfim Só muito tarde É que se pôde Usufruir De uma linha férrea De norte a sul Em troços Porque as linhas terras São todas Para o interior Cortam em fatias Prequendiculares O território Moçambicano Precisamente Para servir As colónias britânicas Do interior Este era um modelo Idealizado E mantido E mantido Pela região Comunhal Português Era A Guiné Era uma colónia De plantação Angola Uma colónia De povolamento Isto como era Pensado Pela região Comunhal E Moçambique Uma colónia De serviços Claro que nós Analisando as políticas A política Comunhal Portuguesa Encontramos Várias políticas Comunhal E Repito Ao longo Pelo menos Do período Que eu estudei Vai de 26 A 59 Encontramos Uma evolução Nessas políticas Várias evoluções Elas nem sequer Evoluíam Em simultâneo Em todos os territórios Comunhal E evoluíam Diferentemente Para vos dar um exemplo Seguramente Para quem lê E conhece o colonialismo Português Existe um paradigma Que é omnipresente Na prática colonial Na ideologia colonial Portuguesa Que é o paradigma Da assimilação E depois Se falarmos disso Podemos falar também Do estatuto Do indigenato O paradigma Da assimilação Que era uma das grandes Falácias Para se dizer Da colonização portuguesa Foi logo Desde logo Desmentido Por exemplo Dos anos 50 Quando o nacionalista Angolano Mário Pinto Tandrade Publicou naquela revista Na presença africana Aquele célebre texto De crítica Ao osotropicalismo Em 1950 Em 1950 Em 1955 Utilizando os dados Do censo De 1950 Nas colónias O Mário Pinto O Mário Pinto O Mário Pinto O Mário Pinto Desmente Essa teoria Da assimilação Do osotropicalismo Dando dados Como estes Que são os dados Oficiais Do próprio regime Colonial Em Moçambique Apenas Apenas 0,014% Da população Falava e escrevia Em português E eram os piores dados Mas os dados Em Angola E os dados Na Guiné Não eram muito melhores do que estes Andavam em torno De 0,7% 1,2% Não mais do que isso Para Angola Mas para vos dizer Que em Moçambique Nos anos 40 Para ser mais preciso Em 41 Sendo governador-geral Da Colónia Militar General Tristão Petentura Procurou-se Fazer finalmente Aquilo que era Um Que era almejado Desde o tempo Do liberalismo Que era Um código Civil E um código penal Para os indígenas Como é que se diz Porque E vamos falar Sobre isso Seguramente Algum de nós Falará Sobre o estatuto Do indígenato Nas colónias A maior parte Da população Africana A esmagadora maioria 90 e muitos por cento Eram indígenas Ou seja Não estavam sujeitos Ao código civil E ao código penal A aplicação da justiça Era feita De uma forma Indiscriminada Um pouco à vontade Do administrador colonial Um pouco à vontade Das autoridades Porque não havia Código civil Ou seja Eles estavam fora Da ordem jurídica Nacional Porque não eram Cidadãos Mas não havia Uma ordem jurídica Que lhe era Digamos Destinada Especificamente Ou seja O regime Colonial português Nunca desenvolveu Para Estes milhões De pessoas Que Administrava Qualquer Ordem jurídica Específica Como tinham os franceses Ou como Enfim Tiveram Teve na primeira fase Do colímpio britânico Não havia um código civil Não havia um código penal Mas foi sempre Sempre O que havia Localmente Pelo menos em Moçambique Eram As chamadas Codificações De usos E costumes indígenas Não sei se isso Também existiu Em outras colónias Há aqui pessoas Que conhecem Bem outras realidades Aqui nessa Sobretudo Hoje aqui duas pessoas Mas em Moçambique Houve de facto Ainda no tempo Da monarquia Algumas elaborações locais Por exemplo Na região de Nambam Augusto Pereira Cabral Trabalhou muito As codificações De usos e costumes indígenas Era uma espécie de Através Digamos Do estudo Do levantamento Do direito Concepto ordinário Do direito tradicional Elaborar Uma espécie De código civil E código penal Para os indígenas Mas numa dessas Posturas Por assim dizer Tinha força clara Não tinha Reconhecimento oficial Ou seja A administração Da justiça Aos indígenas Aos colonizados Estava Dependente Do bom senso Ou da falta dele Dos administradores Coloniares Sabemos o que é que isto dava Dava Castigo corporal Dava trabalho forçado Dava tudo aquilo Que a gente possa imaginar E que de facto O lado mais negro Do que me eu E os bancos Residia precisamente Aí Ora em 41 Entre 41 e 43 O general Cristóvão Tempuro Pio em Moçambique Uma chamada Missão Etognosa Para Moçambique Pegou num juiz Da relação Do Lourenço Marques Mais um conjunto De juristas Mais alguém que dirigia Os traducios Dos nossos indígenas Que era o Manuel Simas Alberto E esta emissão Durante dois anos Fez o levantamento De todos os direitos Tradicionais Direitos Penal para os indígenas Para que A aplicação da justiça Aqueles milhões De africanos Não dependesse Discricionalmente Do arbítrio Do administrador Inclusive A imprensa nacional Em Moçambique Imprimiu Estes códigos Só que Para que Entrassem em vigor Era necessário Que o ministro Das colónias O ministério Das colónias Que o governo Da metrópole Aprovasse os códigos Vieram para a aprovação Que lá Que foram Eliminadamente Dos fundos Não interessava Ao modelo De exploração Económica Então existente Que esse Que esses Digamos Códigos Fossem implementados O que desmente Aquilo que foi sempre O principal Marco ideológico Da política Comunidade portuguesa Que era A tal questão Da assimilação 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 Está em todos os discursos Está em todas as As situações Da política Comunidade portuguesa Mas raramente Raramente Era Era praticada Eu acho que podemos Ficar por aqui Não é? Sim Penso que sim Porque Gançou tópicos Bastante interessantes Para a discussão Pelo menos Eu depois Agordarei algumas questões Para entrarmos Também em diálogo E neste pensamento Da questão colonial Portuguesa Sermos agora da África Vamos para a Goa Como é que Goa Para a Índia Vamos para a Índia Como é que Que representações havia Como é que toda esta questão Era pensada Como é que se criou Uma visão colonial Sobre a Índia portuguesa Com vantagem a todos Eu tampouco preparei Alguma coisa Bom, para chegar lá Bom, acho que eu preciso também Porque acho que as pessoas Não me conhecem Falando um pouco Do meu percurso Sobre o que trabalho Eu já não venho De antropologia Ou de história Venho de estudos literários Atualmente eu sou investigador auxiliar Na faculdade de letras Da Universidade de Lisboa Centro de Estudos Comparatistas Eu trabalho, portanto Sobre a Índia Sobre a perspectiva Do orientalismo Na sepção Saidiana do termo Eduardo Said Com a publicação Do orientalismo Em 1978 E também Sobre uma literatura Muito Trabalho sobre uma literatura Muito pouco conhecida Que é a literatura De língua portuguesa Em Goa São os poucos investigadores A trabalharem Sobre esta Literatura Eu me despertei Para essas questões Bom, já na altura Do meu mestrado Foi feito Toda a minha formação Minha formação Em França Fiz um mestrado Sobre um poeta Goês De língua portuguesa Chamado Adeodato Barreto Depois já No doutoramento Trabalhei sobre Um romancista Que é o autor Do primeiro Romance de língua portuguesa Da Índia Chamado Francisco Luiz Gomes Publiquei há pouco tempo Em França Também Uma edição crítica Sobre Esse Sobre esse romance Que considero Como Defendo nessa ideia De que É o primeiro romance Anticolonialista Da história Da literatura Moderna Apesar de ser Muito pouco Muito pouco conhecido E justamente Embora Que na verdade Esse romance De França Luiz Gomes Ele era deputado No parlamento Português O romance 1866 É um romance Ele era goense Nativo de Goa Da Índia portuguesa Mas a trama Do seu romance Passa na verdade Na Índia britânica E a verdade É que a maneira É que viriam Um romance Panfleto Anticolonialista Anticolonialista Seria anticolonialista Na medida em que ele Critica O colonialismo Britânico E nas entrelinhas Vê-se perfeitamente Que ele está A exaltar O colonialismo Português Na esteira Até do que Já foi mencionado Cá Portanto Enfim A minha perspectiva De trabalho Bom Eu cheguei Eu cheguei a Portugal Em 2010 Ensinei um período Em França Mas Já ligado A literatura brasileira Não era bem Sobre o que Eu tinha trabalhado Quando Na altura do meu doutoramento Mas Enfim Quando cheguei a Portugal Em 2010 Vim desenvolver um trabalho De pós-doutoramento Terminou no ano passado Sobre essa literatura A representação De Goa Justamente a representação Da Índia Na literatura De língua portuguesa De Goa E E E agora Portanto Eu estou a me dedicar Com o meu novo projeto Sobre o orientalismo português A abordagem Que geralmente Eu Eu faço E acho que se deve fazer Com relação à Índia E talvez Penso que sirva também Para outros Colonialismos Porque essa dimensão Está presente Sobretudo Levando-se em conta Essa invenção magistral Do meu compatriota Gilberto Freire Que é o Luso-tropicalismo Que é o que eu chamaria Da dimensão Cristocêntrica Da expansão portuguesa Naturalmente Que eu não evacuo A questão Que é dos interesses Econômicos Enfim Tanto quando O passo da gama Chega à Índia A resposta que lhe dá A famosa resposta Que lhe dá Aos mouros De Túnez Que está lá E diz que viemos Buscar cristãos E especiarias Mas é verdade Que essa tônica Do cristianismo Ela está presente E informa Durante bastante tempo E ainda hoje O colonialismo português Na sua totalidade O que eu poderia dizer mais No caso da Índia Isso é extremamente importante Porque o que os portugueses fazem Quando chegam à Índia Eles vão na verdade Criar Acabar por criar Uma comunidade católica Em meio a outras Comunidades religiosas E o que se pode ver O que eu vejo Através da literatura local E também das percepções Portuguesas Sobre a Índia E sobre o Oriente E sobre o Oriente em geral Porque eu acho que isso é válido Também para a China Para a Ásia do Sudeste Talvez para o Timor Embora o Timor também não seja O Timor não seja Como se diz no Brasil A minha praia É justamente Essa questão Religiosa Que ela poderia ajudar Nas questões Do colonialismo Reformular algumas questões Hoje que são pertinentes E que são geralmente abordadas Nos estudos pós-coloniais E nos estudos Nos estudos culturais Em geral Por exemplo O que me chama a atenção E tenho que tentar Trabalhar nesse sentido A própria questão Da hibridez E que bom Se a gente puxar Vamos entrar na questão Da incidividade Da incigenação Que já foi mencionada Porque no caso Lembremos O que representa a hibridez Para o Rumi Baba Por exemplo Que tem esse aspecto É transgressor É um pouco libertário Como os colonizados Na pós-colonialidade Esses excolonizados Poderiam utilizar Justamente essa hibridez Que foi forçada Como algo positivo E penso que a Índia Ela consegue O que se passou lá Pode tentar mostrar Que as coisas Não foram bem assim E vide a própria A própria ideia Do lusotropicalismo Que mascara Situações de violência De intolerância racial Enfim Vários problemas A própria noção De comunidade imaginada Do Benedict Anderson Também Esse particularismo Portanto Ah sim Particularismo Nessas questões Sobretudo Quando se fala Do colonialismo português No caso Da comunidade imaginada Porque toda a gente sabe Que o Anderson Fala das comunidades imaginadas Como fruto De um processo Moderno De secularização Em Goa A coisa se passou Diferentemente As ideias De comunidade imaginada De comunidade imaginada Porque são várias Vêm como fruto De um Pelo contrário Não é de um processo De secularização Mas de um processo De confissionalização Porque o que se passa Na Índia O que se passa Nesse meio católico Português É uma tentativa De afirmar A sua própria identidade Que às vezes Podemos confundir Como sendo ainda Uma identidade portuguesa Mas a verdade É uma identidade Bem goesa Mas através Da religião Então que não teria Nada a ver Com a ideia Que a gente tem Das comunidades imaginadas E com o processo Enfim No século XIX A questão do Estado Nação Enfim Tudo isso Então é algum tipo De questões Que a situação especial De Goa Permitiria Equacionar Outras questões Do colonialismo português Para dar uma abordagem Diferente Ao que foi O colonialismo português Em várias situações Quanto ao orientalismo Bom Falo um pouco também Do orientalismo Que é mais Que é onde eu estou mais Tenho trabalhado Muitos a esse respeito O orientalismo português É muito pouco estudado E ele também Permite ver O que foi Esse colonialismo português Na Índia Bom Toda pessoa A gente conhece O trabalho Do Eduardo Saíd Eu costumo Dar uma definição sumária Aos meus alunos Que é Atividade O orientalismo Na sua acepção Na acepção saídiana É uma atividade Excursiva Que tem por objeto O outro oriental E a sua sociedade De uma maneira Interessada Política E culturalmente Se quiser acrescentar Outros adverbios Religiosamente Militarmente O que interessa E A ideia do orientalismo Em Saíd É que o orientalismo Surge em finais Do século XVIII Com a emergência Das novas potências Coloniais Inglaterra E França Sobretudo Juntamente Com a institucionalização Do conhecimento Sobre a Ásia A definição Em estrito Senso Do orientalismo São estudos Acadêmicos Sobre a Ásia Quando acontece A institucionalização De saberes Que vinham sendo Acumulados Sobre o Oriente E é uma questão Importantíssima No caso de Portugal Para nós É saber E na verdade Quem lança Essa Essa pergunta Essa questão E que os poucos Investigadores Hoje que trabalhando Sobre o orientalismo Nos colocamos Foi a Rosa Maria Pérez Antropóloga Rosa Maria Pérez Que é aqui da casa Grande especialista Da Índia Em que ela pergunta E nós Por consequência Em consequência Também nos perguntamos É se todas as produções Portuguesas Anteriores A finais Do século XVIII Seriam orientalistas E se todas as produções Portuguesas A partir Do século XVIII Também seriam orientalistas Porque é uma questão Importante O que o Said Coloca É que há Uma A partir do Foucault Naturalmente Que é uma articulação Entre saber e poder Que havia uma acumulação De saberes Sobre a Ásia Com o intuito Claro De exercer o poder Sobre as populações Asiáticas E legitimar Esse poder E às vezes Tentamos evacuar A questão No caso Do colonialismo E do orientalismo Português Levando-se em consideração Que a partir Da segunda metade Do século XVIII Portugal já Não contava mais Na carta Enfim Nas configurações Imperialistas Portugal Acaba por desaparecer Do mapa aí E essa É uma questão Que nos mostra Para saber Se efetivamente Todo conhecimento Português Acumulado Sobre o Oriente Se tem uma ligação Com o colonialismo Se tem uma ligação Com o imperialismo Eu tenho trabalho Comecei a trabalhar Agora basicamente Sobre o século XIX e XX Para os séculos Anteriores Portanto Do século XVI Até finais Do século XVIII Portanto Lembre-se O orientalismo A ideia do Said Começa Fins do século XVIII Para o período Anterior Já há uma Também são poucos A trabalhar sobre isso Em Portugal É uma colega Uma historiadora Do ICS Angela Barreto Xavier Que tem trabalhado Sobre essa questão Inês de Panova Em França O Roland Lardino Que tem tentado Chamar E que não Que tem tentado Chamam efetivamente Esse orientalismo Anterior A proposta Saidiana De orientalismo Católico Nós sabemos Que o conhecimento Sobre o Oriente Do século XVI E do século XVIII Veio sobretudo Das mãos Dos missionários Que estavam Na Ásia E a tentativa É de ver Em que medida Esse conhecimento Acumulado Por esses Por esses missionários Ou por funcionários Coloniais Nessa altura Estariam informados Também pela necessidade Essa necessidade De exercer E legitimar O poder Sobre o outro O outro oriental No que se refere Ao século XIX E que penso Que também Que penso Que também Pode permitir Pelo menos Entender O que foi O colonialismo Português Em geral Até Não só relativamente A Índia No plano Discursivo Sobretudo Mesmo porque Portugal Já não terá Um poder efetivo No século XIX E no século XX É que E eu Procuro Quero procurar Tentar demonstrar isso Agora com O meu trabalho É que toda A Embora A Índia Já não Já não conte Nada No projeto Colonialista Português As atenções Como sabe Estão voltadas Para a África Sobretudo levando Em consideração O mapa Cor de rosa O ultimato Inglês As atenções Estavam voltadas Para a África É que Portugal É que Portugal É que Portugal Isso é interessantismo Há uma defasagem Entre o plano discursivo E a realidade efetiva Do Império Português É que Portugal Vai construir Toda uma mitologia Imperial Tendo como base A Ásia A Índia Para justificar As suas pretensões históricas Relativamente A África Para combater Os interesses Britânicos Na região Naquela Naquela altura O Fernando Catroga O jogador Fernando Catroga Gosto sempre De citar isto Ele diz que Como ele diz O que se faz No século XIX E no século XX É celebrar A Índia Para Defender Salvar Guardar África Então acho que A partir também Daí Isso pode Levantar Questões Interessantes Para discutirmos Podemos ver A partir daí O que É o que Isso poderia Tirar Agora Eu insisto Nessa questão Também A questão Cristocêntrica Desse Colonialismo Que mesmo Enfim Depois com o Salazar Também O lusotropicalismo Vai ser Revisitado E utilizado Por Salazar Sobretudo Depois da conferência De Bandung Nos anos 50 Portugal Não queria Entregar As suas Polônias E que é uma vertente Que ainda continua Pelo menos no plano Dispulsivo É muito forte Para além da questão Da assimilação Mesmo porque A questão da assimilação Passa também Pela questão religiosa Se calhar Começo eu agora A minha conversa Pegando nestas Duas questões Da assimilação E do lusotropicalismo Porque para esta Conversa A minha proposta Era trazer Colonialismo Espanhol Em África Espanha Depois da Perda do Império Do Império Das Américas Ficou com Algumas Possições No continente Africano Com o Sahara Ocidental Cujo Estatuto Ainda hoje Provoca Bastantes Slevas Como sabemos Todos O portatorado De Marrocos E uns territórios Espanhóis Do Golfo Da Guiné Que era Então Guiné Espanhola Composta por Um conjunto De ilhas Ilha de Fernando Polo Atual Bioco Ilha de Anubom E a Ilha de Corisco Polos centrais Da minha aveia Ela é bem pequena Ela é bem grande Mas com uma população Mais diminuta E com o território Do Rio Muni Hoje chamada Região Continental Da Guiné Equatorial E Na exposição Do Rui Pereira Nesta questão Da assimilação E a assimilação Ser católica O colonialismo Espanhol Em África Não é um colonialismo Que advogue Pretensões Seculares Como a presença Colonial portuguesa E Tampouco É um colonialismo Que busque Uma imagem Perdida De outrora Da perda Das Américas Num território Sobre o qual Se construiu Terminada imagem E que depois Se perdeu A Guiné Equatorial A Espanha Começou a colonizar A Guiné Espanhola Já no século XX 1904 É um ano Fundamental Para a colonização Da Guiné Equatorial Especialmente Da ida de Fernando Pó Porque Morre O último rei Bubi Realmente combatente Do sistema Colonial Essa eu era São instituídos Uma série de códigos De regulamentação Do estatuto De indígena Da definição Do indigenato Espanhol Nos territórios Do Golfo da Guiné Cria-se o patronato Dos indígenas Porque os indígenas Ao serem Crianças No fundo A imagem Que todos nós Conhecemos A imagem Heterosteria Tipada Do negro Como uma criança Ou como um selvagem Necessitava De uma proteção E essa proteção No caso da colónia Espanhola Era dada Pelo patronato De indígenas Que regulava Questões jurídicas E tentava Que os administradores Coloniais Não criassem Abusos Sobre os indígenas E sobre as questões Que eles Que poderia haver Alguma contenda Por exemplo Até a nível De propriedade É interessante Depois podemos Discutir Com base Também Nos exemplos Portugueses Esta questão De indígena E a assimilação É um tema Fundamental Na minha opinião De um livro Que saiu Em 1947 Em Espanha De Iglesias De La Riva Que tinha sido Juiz No Círculo De Bata Na Guiné Continental E é dos primeiros Livros Que o Instituto De Estudos Africanos Do Conselho Superior De Investigações Científicas Publica Em Espanha É precisamente Dedicado À política Indígena Espanhola Na Guiné E para ele A assimilação É apenas Religiosa O indígena Para Ser assimilado É religioso Tem que ser Uma assimilação Religiosa E louva-se Os feitos Dos missionários Cristãos Claretianos No caso Da Guiné Que têm desenvolvido Juntas populações Indígenas Na assimilação Como se trata De um Chamemos De colonialismo Tardião Em África Todos os agentes Coloniais Espanhóis Eram bastante Atentos Aos outros Colonialismos Europeus Em África No caso Deste livro Há análises Bastante Detalhadas Sobre o que Ele chama O Congo Belga Sobre o que Ele chama Colónias Portuguesas Sobre o que Ele chama Colónias Territórios Territórios Inglês Não Polónias Mas sim Territórios Inglês E É bastante Crítico Do modelo Assimilacionista Francês Que para ele Quer criar Franceses Negros E o bom Sistema Assimilacionista Não pode Querer criar Bons Negros Espanhóis Tem que criar Bons Africanos Que estejam Sujeitos A lei Espanhola E a um Conceito De superioridade Colonial Espanhola Nesta ideia Também se desenvolveu Segundo os especialistas De uma maneira Bastante Mais Mais Ao menos Desenvolvida Chamemos-lhe assim O hispanotropicalismo Com base No Lusotropicalismo Nas ideias Lusotropicalistas Mas A base Sendo a mesma Da distinção Colonial Espanhola Com os bons Colonizadores Que tiveram Determinadas Práticas E políticas Em África Muito distintas Dos Colonialismos Francês Do colonialismo Inglês Talvez Parecido Ao colonialismo Português Há várias Vezes A referência Ao colonialismo Português Especialmente Ao colonialismo Português Em São Tomé Por Creio eu Por proximidade Geográfica E pelo facto De existerem Colónios São Tomenses Na ilha de Fernando Pó Mas há Também o desenvolvimento Nas próprias Publicações De um Organismo Público De investigação Do Instituto De Estudos Africanos De defesa De que Espanha Era Tinha a missão Uma submissão Secular De colonizar E fazia E fazia O melhor Do que Do que As demais Potências Coloniais E é precisamente Nos anos 40 Quando há esta Questão Dos códigos Da legislação Sobre o indígena Que Também Na Guiné Espanhola Se começam A trabalhar De forma Mais sistemática As Leis Costumeiras De tanto Ler a literatura Espanhola Sobre isto Os conceitos Acabam Por se Confundir Um maior Conhecimento Começam Pela primeira vez A adentrar-se Num território Continental Da Guiné Que não conheciam Tão bem Até então Há a primeira Expedição Filmográfica Para filmar As danças Para filmar Os costumes Dos sujeitos Que interessava Colonizar Na altura Eu se calhar Cá um por aqui Não sei Se têm Questões Para dialogarmos Sobre estes Colonialismos Diversos Quem quer começar Sim, Lúcio Eu queria começar Um pouco Para a Não Desculpa Rui Para a Está ali Ah ok É Tenho discutido Um pouco Com um amigo Meu Que está a fazer Histórias Também Em relação As identidades Em África Estão A falar De etnias Mas A discussão É muito mais Na perspectiva Em que Portugal Estruturou Toda uma Arquitetura Identitária Na perspectiva De O que faz sentido Quando a gente Olha um pouco Para o discurso Atual Dos moçambicanos É que foi Uma definição Muito na base Da territorialidade Quer dizer O que mencionou De alguma forma Norte Técnica Que deixou Transparecer O discurso Que em momento Algum Ele assumiu E em momento Algum Algumas Pessoas Assumiram Mas também Muito característico Eu queria perceber De alguém que estudou Como é que vê Essa dinâmica Toda Essa lógica De funcionamento Social Não sei Sim Essa é uma questão Muito interessante Não apenas Para pensarmos A identidade Neste caso Em Moçambique Mas também De resto Tenho um aluno De doutoramento De Nova Que é moçambicano E que está a trabalhar Agora a questão De identidade Em Moçambique E sobretudo A questão De como é que A identidade Está a ser De alguma forma Afetada Pelo regresso Na última década De muitos portugueses Em Moçambique Essa também É uma questão Muito interessante Apontou aí A indicação Enfim Recente Do candidato Do partido Fralino Que tem Uma semana Duas semanas Não é? 4 de março Por aí Sim É muito recente É um homem do norte Isso no partido Fralino Nunca foi assumido Não é? Mas A oposição A oposição As oposições Aliás Em Moçambique Relembram Todos os dias Depois da indicação Daquele candidato Relembram A clivagem étnica A questão étnica Não é uma questão Não está presente No discurso Do partido Que domina o governo Como sabe Não é? Mas A questão étnica Porque Enfim Afralino Desde muito cedo Que tentou combater De alguma forma De uma forma Evidente Prática Tentou combater As decisões Étnicas Que foram muito Desenvolvidas Pelo colonialismo Mas A oposição Que era Rename Que era o MDM Fazem lembrar Todos os dias Que ele é de origem Maconde Que é do norte Como também Como se isso fosse Um pecado Como também Durante anos Fizeram a questão De lembrar Que o partido E que o governo Era dominado Pelas etnias do sul Portanto Há aí uma contradição Portanto Esse discurso Que é utilizado No combate político É algo Sobre o qual Enfim O que nós podemos dizer É que Faz lembrar um bocadinho As próprias Dissensões Que eram criadas Pelo discurso Comunial O colonialismo De facto Durante Não apenas Em Moçambique Mas em todos os territórios Isto é Quase um dado Do senso comum Sobretudo em África Na Índia Conheço pouco Lamento Mas O colonialismo Também em Moçambique E também em outras colónias Sempre utilizou O discurso Da etnia Da tribo Para Enfim Marcar A diferença E para melhor Dominar De resto Por exemplo Ainda nos anos 50 Logo a seguir À Conferência de Bandung Que é de Fevereiro De Semadíssimos O Estado Português Percebeu Percebeu Que o seu destino O destino do seu império Podia estar muito ameaçado Ou seja Já não era mais Apenas uma recomendação Do artigo 74 Da Carta das Nações Unidas A Conferência de Bandung Determinava A autonomia Dos territórios Coloniais E É criado Aqui em Lisboa Uma missão De estudo Das minorias étnicas Do ultramar português E nós pensávamos Quando eu comecei A trabalhar sobre isso Sobre a MAMEUP A missão de estudos Das minorias étnicas Do ultramar português Que foi entregue Um antropólogo Hoje em dia Hoje em dia Eu pensei Comecei a dizer Mas porquê minorias étnicas? Quem são as minorias étnicas? E se a gente pensa Na minoria étnica Quem é a maioria étnica? É muito fácil A maioria étnica Eram os portugueses Era a cultura portuguesa Era a associação portuguesa As minorias étnicas Eram todas as outras Ou seja Todos os grupos étnicos Todos os grupos culturais Todos os grupos sociais Em Moçambique Em Angola Na Guiné Em Cabo Verde Na Índia Então também Assistiam Minorias étnicas Esses eram Objetos de estudo Daquela missão Portanto Quando agora Aparece este discurso Sobre se o Flam Indicado pelo Partido de Alta No Partido B Para as eleições presidenciais Em Moçambique E, D, D, X A, D, D, Y Isso é um discurso Que faz lembrar O discurso comum Não faz sentido Um estado de ação Que se quer construir Claro que as questões Dos grupos étnicos E das entonias E das entidades culturais Faz algum sentido Quer dizer Alguém pensa Quando se candidatou Por duas vezes O tal Daníbal Cabaco Silva Que ele era algarvio Quer dizer Bom Foi muito combatida A sua anabiação Não pela razão De ele ser algarvio Não é? Mas por uma razão Digamos De descrição política Não porque era algarvio Porque era antes Era o que era minhoto Portanto É uma questão Que eu acho Que os moçambicanos Dos africanos Têm que saber Ultrapassar De alguma forma É um discurso Que faz lembrar O discurso colonial Não sei se respondia Mas é uma consequência Também das políticas Colonial Também é uma discurso Mas é assim Outro dia também Numa conferência Que eu dei Alguém perguntava Um moçambicano Quanto é que a antropologia Porque é que Na história da antropologia Quando se fala Da antropologia africana Não entravam Antropólogos africanos Não é? Porque é que nunca Estão lá a referenciar Antropólogos africanos E eu falo Basicamente Porque os senhores Têm que se descolonizar Na cabeça também Não é? Os próprios africanos Têm que se descolonizar Não é? Têm que deixar de utilizar As categorias coloniais E isso é muito importante A ideia de que Aliás Havia um movimento De a opção nacional Os líderes Sobretudo Os escritos dos líderes Lembra-te Cabral Falava mesmo Na política De dividir para reinar Mas O colunismo português Terá de trabalhar Terá agenciado Essa questão De divisão étnica E não só étnica Porque em Cabo Verde Foi usado também E não se fala Da etnia Em Cabo Verde Demora a quem Hoje em dia Falha a etnia Essa divisão O colunismo português Iniciou isso A partir também De alguma realidade Anterior ao colunismo Claro Naturalmente Eu acho Quer dizer Isso para evacuar também A ideia de uma África Paradisíaca Antes do colunismo Sem conflitos Sem conflitos Sem conflitos Interétnicos A certa altura Como sabe Havia a ideia Desculpe Mas já continua De que a história Da África começou Quando chegaram os europeus Ainda é Então Ainda é o tempo É o tempo É o tempo É o tempo Comenceu-se quase Uma arqueologia Não era bem história Era como se fosse uma arqueologia E o que a gente olha Quando a gente olha para a África E percebe Hoje sabemos Até pelos dados da linguística Que é outra chipinha Que eu também cultivo Porque havia uma história Muito Antes da chegada Dos portugueses Antes da chegada Dos europeus Havia uma história Muito densa Muito rica Havia estados Já constituídos Havia impérios Havia toda uma história E de facto Essa ideia Agora O momento de início Da empresa colonial Enfim Nós podemos Também há uma questão Que pode ser aqui debatida Que é Quando é que começa O colonialismo Sim Sim No caso da Guiné É interessante Porque Os estudiadores gostam muito De ter marcos Claro A conferência de Berlim Em 1880-81 Sim De alguma forma Mas quer dizer Para os portugueses Por exemplo Nós andamos para os territórios Comunais portugueses E o colonialismo Começa em momentos diferentes Até dentro de cada território Por exemplo Eu agora estou a trabalhar Um texto Para Este ano São os 100 anos de guerra De 14 anos E eu estou a trabalhar Um texto sobre Médico português Médico Pires Lima Que fez os primeiros Noventamentos de Antropologia Física No Norte de Moçambique Durante a Ele era médico Do Corpo Expedicionário Português E Aquilo que a gente Que eu já sabia Mas agora estou a ver Uns documentos No arquivo de História Comunitar A primeira comunhia portuguesa A atravessar O Planalto Maconde É do Alferro No Chatello de Abreu No Chatello de Abreu Perdão Em 1916 Ou seja Todo aquele território Que depois vai estar Disserido a Companhia de Moçambique E mais Para o Ocidente Da Companhia do Lhasa Só foi tomado Pelos portugueses Só foi colonizado Realmente A partir de 1916 Da Guerra de 14 Mas claro Já está no meio de Moçambique Nos territórios Interiores Desde 1500 e pouco 1500 e 40 1500 e 60 E depois no Sul Ou seja O próprio colonialismo Teve várias realizações E até no tempo Foi muito desfazado Desculpa interromper Peço desculpa Então quero falar Contamente E ver No caso Conquero de Carver Não há Não há direção Nenhuma Interpartidional E entre os partidos Onde a questão Lá Regional Não surge A questão das ilhas A questão das ilhas A questão do norte E do sul A questão de Santiago E de São Vicente Sobretudo Se as questões Governizam mais Mas não só Com outras emergentes Como o Fogo Afirmar-se Há sempre Há sempre Alguém que vai lembrar A origem do candidato Ou dos candidatos Há sempre Alguém que lembra Que diz Que ou é de Santiago Não há presidente Da república Quer dizer Isso ainda é agencial E lembro-me uma frase Interessante Que o trabalho dizia Os dirigentes africanos Excusavam o tribalismo Na verdade Há muito tempo Que eram destribalizados Eles mesmos Pois Só que agenciavam isso Para a questão do poder Claro O próprio uso Eu acho que é uma frase Muito interessante Muito diarética O próprio uso Desse agenciamento Demonstra que ele já Não é tribalizado E o drama É que tanto O discurso De jornalista Como o discurso Épico Usando um pouco Bourdier Contribui para reproduzir Essa vida Ele é constitutivo Esse discurso É constitutivo De uma realidade Que a realidade As pessoas Começam Eu digo Põem os óculos De jornalismo Já está Não há hipótese O jogo das representações Mútuas Muito bem explicado Na obra de Mayom De Pepetela Pepetela Parece-me Quem quer compreender bem Isso Sem ler grandes tratados Danto como Mugin de Sociologia É ler Mayom Como que O discurso interior De cada personagem Em relação ao outro Que é Kikon Que é Que é É de um bundo Que é Vingada Sem dúvida Portanto é igual Sim, quem é igual E aí Há todas E vai Há frente E retaguarda E há todas E vai No Mayom Mas agora Eu tenho uma questão Sobre esta Havia diferenças Entre os indígenas De acordo com Determinado grupo A que pertenciam Potenciadas Pelo Havia Aliás Eu tenho o presente E não tivemos Que tempo De falar de tudo A certa altura Pelo menos na fase Do colonialismo Do Estado Novo E da participação Antropológica Por assim dizer Até os anos 50 Até a Conferência De Bandung A antropologia Que interessava O regime Era a antropologia física E a partir de A partir de 35 Há um decreto Governamental O ministro Francisco Deira Machado Determinou O envio Para as colónias De missões Antropológicas Missões Geológicas Missões Tem a ver com A questão do conhecimento Conhecer para dominar Dominar para melhor Explorar E as missões Antropológicas Foram Muito interessantes Porque era Antropologia física Estava isso mesmo Na Índia Não foram Também aconteceu Na Índia De resto Há uma Uma escola Em Goa Muito interessante Que é a escola De medicina dentária Que deu Alguns pensadores Das políticas coloniais No congresso Colonial do Porto Em 35 Há vários autores Há apenas um Que me vou lembrar Que traçou Digamos Uma certa Corrente ideológica Do colégio português Agora as missões Antropológicas Que foram enviadas Para as colónias A mais constante Foi de Moçambique Foi que eu estudei melhor Mas também Tive a oportunidade De estudar É que foram Para a Guiné Eram dirigidas Por médicos A antropologia física Era Eram médicos Basicamente Há a escola do Porto Domingos Correia Uma personagem Muito importante Para a antropologia Física em Portugal Santos Júnior Foi da Comissão de Moçambique E Alfredo Taíde Que fazia as missões Da Guiné E o trabalho Do Alfredo Taíde Em 35, 36 Foi Claro Foi para a Missão E então Mandou coletar Espécimes Das várias etnias Do território E fazer Digamos Várias provas Além dos medir Não é? Catalogar Enfim Os índices todos E mais alguns Também provas De robustez física E testes psicotécnicos E ele traçou ali Um quadro Evolutivo A dizer Os indivíduos desta Desta e desta etnia São mais propensos Ao trabalho braçal E devem ser utilizados Para a exploração Agrícola Ou sei mais o que Os indivíduos desta e daquela etnia São, enfim Melhor desempenho Os testes psicotécnicos E poderão ser bons Aos auxiliados administrativos Claro que o regime Comunhal Sempre que podia Traçava Traçava Digamos Quadros Taxonóbicos Das etnias Isso serviu A sua propósito Até numa lógica Digamos Muito economicista Muito racionalista Não é? Também para Moçambique Havia apreciações Em alguns relatórios Do governo Da direcção De serviços Dos negócios indígenas Nos anos 40 Em que dizia Que os indivíduos do sul Eram assim Que os do norte Eram assado Que aqueles eram Mais propensos a isto Mais propensas Há pelo outro Claro havia sempre Uma grande suspeita Sobre os grupos Islamizados Que era outra Enfim Que na Guiné E em Moçambique Era outra Outra dissensão Que ameaçava Muito os interesses Do colunismo português Sim Havia Havia De facto Uma classificação Dos grupos étnicos Não eram olhados Indistintamente Por exemplo Quando Jorge Dias Em 55 Em 56 Vai dirigir A missão De estudos Das minhas étnicas Do ultramar português Ele não vai estudar Todas as etnias Em Moçambique Ele escolhe Moçambique Escolhe Moçambique Por razões Enfim Algumas sentimentais Algumas também Do seu currículo académico Ele tinha feito O doutramento Em Na Alemanha Durante a guerra Em Berlim Na Fokerskund Tinha Um dos mestres dele Tinha trabalhado No sul da Tanzânia Também com os macondes Do então Tanganyika Como então se chamava E ele já conhecia Alguma literatura Dos macondes Do outro lado Do Ruvuma E tinha algum apelo Para ele Trabalhar os macondes Moçambique Mas ele queria Trabalhar uma população Em Moçambique E os macondes Foram escolhidos Porque para Depois da conversa De Bandung Sabia-se O regime O colonismo português Era um colonismo Inteligente Era um colonismo Do ponto de vista Económico Algo subdesenvolvido Porque Enfim Portugal não tinha Muitos cavidades Não tinha muito dinheiro Não tinha os meios De outros países Tínhamos Enfim Uma população escassa Nós talvez esquecemos Quando Portugal No século XVI Quando Portugal Dominava Enfim Aquelas posições todas Vamos pôr o mapa E tínhamos Posições aqui Pelo Atlântico A costa africana A Índia O extremo oriente Etc Os portugueses Eram pouco mais Que 2300 E portanto Nós temos um problema O colonismo português Teve Escala É Temos um problema de escala O próprio colonismo português Teve esse problema Falta de recursos Além dos recursos Económicos Enfim Há uma altura Em que tinha alguns Mas sobretudo Tinha um problema De falta de recursos Demográficos Não havia tanta gente Para a necessidade Daquela malha administrativa Isso Até ao final do império Até ao final do império Perdi-me um bocado Uma pergunta Tem a ver Com um vetor Que ainda se calhar Não foi falado aqui Que é Em que maneira De forma Que O vetor Da vesenhança No sabido Matriz Eminentemente britânica Condicionou Ou E ou Contaminou A própria O próprio evoluir E a própria definição De políticas De Moçambique Por oposição Os dois dias Trabalhava os macontos De Moçambique Porque os macontos De Moçambique Era uma população Que o regime Tinha a noção Que seria um vetor Importante Na luta De libertação Nacional Que se aviseia Era por ali Que os problemas Iriam acontecer Até o tanganica União era Já estava Digamos Indigitado Para o poder Estavam Estavam-se A constituir Algumas Associações Havia Um quarto Da população Macontos Estava emigrada Do outro lado Algumas Estavam a regressar Regressava Não apenas Com mais meios Com um novo Entendimento Sobre aquilo Que era possível Os africantes Fazerem Agora No caso O José Dias Assinado Quão perigosas Eram Para os interesses Portugueses Não apenas As ideias Nacionalistas Não apenas O islamismo Mas também A influência Da África do Sul E o apartheid do africano O que ele pôde Observar em Moçambique Em relatórios Confidenciales Que ele mandava Para o ministro Do ultramar Porque o Jorge Dias É uma personagem Quem estuda o Jorge Dias Em detalhe Percebe que ele era Uma personagem Parece que é Uma personagem esquizofrénica Porque tem um discurso Oficial De defesa Do regime Viveríamos ali No melhor Dos mundos Mas depois Dos seus relatórios Confidenciais Para o ministro Do ultramar E para o Deir todo o centro De estudos Cripto e Sociais Que é o Deir Moreira Era Descasque-lhe Percebeu Que os portugueses Eram mais racistas Possível Que ele tinha estado Tinha estado Em duas Ele teve em dois Territórios contigos Durante aquelas missões Em 58 Esteve na África do Sul Deu durante um ano Foi professor convidado Da Universidade de Joanesburgo Do Itaú Torres de Rente E em 59 Perdão Em 57 No ano anterior Tinha estado Várias vezes Quando estava no Planalto Uma conda lá em cima Tinha estado no Tanganyika E o que é que ele tinha? Tinha duas Duas realidades Para confrontar A realidade Da administração colonial britânica No Tanganyika E E a África do Sul E ele dizia Que a administração colonial britânica Que a administração colonial portuguesa Estava mais perto Em Moçambique Da África do Sul Do que a administração colonial britânica Ele dizia Que os ingleses Tratavam os africanos De forma Enfim Naquele momento Já estava Definido O futuro Do Tanganyika Ou as Tanzânia Que os ingleses Reconheciam As autoridades Que os ingleses Não eram racistas Que não tinham Práticas discriminatórias Evidentes Ao passo Que os portugueses Em Moçambique Pareciam copiar A extrema discriminação racial Que existia na África do Sul E ele condenava Essa discriminação racial A discriminação económica Condenava na África do Sul E condenava Digamos Essas práticas racistas Em Moçambique Sobretudo Não apenas da população Mas sobretudo Da própria administração comunial De que ele era muito crítico E isso Claro Ele dizia Para Moçambique Mas também Comparativamente Com Angola Para responder A sua questão À tua questão Ele Enfim Via em Angola Não Por aquilo que ele conhecia De Angola Que ele tinha passado Para Angola Algumas vezes Não encontrava O mesmo Digamos De uma forma tão radical O mesmo racismo E a mesma Atividade e prática Discriminativa Sei que o Everton Também queria Tentar nos esquecer Bom, mas já foi simbórico Mas estamos mal Com relação à Índia Dá para fazer um paralelo interessante Com essa questão Das diferenças étnicas E mesmo as consequências Na contemporaneidade Porque em Goa Como lembrou Passou-se o mesmo também Com esses estudos Começa no século XIX Depois é um todo Até o final do regime Salazarista Estudos baseados Na raça Diferença racial Diferença anatômica De certas comunidades Indianas Agora o que de fato Acontece Politicamente Acontecia E acontece hoje também Não é Pela Pela divisão étnica Mas sim justamente Pela divisão religiosa Que os portugueses Que os portugueses Lá fomentaram E mais até do que religiosa Dentro da própria Dentro da própria comunidade católica Bom, isso também é religioso Mas eu digo que Não só a diferença Entre as comunidades Seja comunidade hindu Comunidade católica Comunidade muçulmana Ou de outras religiões Que estão na Índia Mas dentro da própria Comunidade católica A questão das castas Então houve uma divisão Fomentada pelo Pelo governo português Porque Bom, eu não sei se sabe Porque é curiosíssimo As castas Bom, tem um fundamento Do hinduísmo Mas quando A parte da população goesa Eita bom Isso também aconteceu No Kerala Em outras regiões No Karnataka Que foram convertidas Ao catolicismo Eles absorveram as castas Do sistema Hierárquico social Hindu As castas Mantiveram-se Na comunidade católica Portuguesa Na comunidade católica Goesa Goesa Parece um paradoxo Que é bom A ideia A fraternidade cristã E muitos fugiam Muitos Aceitavam a conversão Houve conversões em massas E etc E tal Mas muitos Tentavam Às vezes Te ofereciam Para a conversão Justamente Para fugir O estigma No hinduísmo De estar Uma caça Mais baixa De ser intocável E não sei o que E o catolicismo Lá Acaba por absorver Essas Essas Arrascaças Com diferenças Estruturais E implicações Sociais diferentes Claro Então por isso Enfim O que se passa Ao longo da história De Goa E a gente Nós vimos isso Perfeitamente No século XIX e XX E às vezes Até sem o dedo Dos portugueses Porque às vezes Eu tenho até a impressão Que parece que os portugueses Não mandavam mais Em Goa Que mandava realmente Eram essas Pelo menos as caças Mais As caças favorecidas Pelo regime Colonial português Então ao longo Toda a história Já catolicizadas Já catolicizadas Sim Já catolicizadas Nomes de Martim Albuquer Pois Sim Sim Pintos Mascaranhas E etc Convém dizer Pois E há reflexos Disso Hoje E também penso Na Um pouco Dentro dessa ideia Do que O que hoje Já no processo Bom Goa Foi libertado Em 1961 Bom Alguns não gostam De chamar aquilo De libertação Mas enfim Depois Em 1961 Mas que há reflexos Hoje Em Goa Por exemplo Reflexo no sentido De que Por causa da política Colonial Sim E que hoje ainda A coisa E até foi aqui No Esquitério O ano passado Foi até numa tese De antropologia Eu fui membro De um júri aqui O Jason Kit Fernandes Não sei se É colega Voce Aqui de antropologia Em que a tese Dele era sobre O Konkani Konkani é a língua Nativa De Goa Em que O que estava Em discussão Era hoje A utilização Qual o alfabeto Ideal Para se escrever O Konkani Hoje na Índia O que aconteceu Na história Da colonização Portuguesa O alfabeto Diz que perdeu O seu alfabeto Em que alfabeto Não se sabe Em que alfabeto Essa língua Era escrita Quando acontece A libertação De Goa Mesmo antes Quando os ingleses Deixam a Índia Enfim Há toda uma política Mais tarde De passar As línguas Todas as línguas Da Índia Deveriam ser escritas Com o alfabeto Devanagárico O alfabeto E em Goa O Konkani Sempre foi escrito Pelo menos Desde o século XVI Em caracteres romanos Porque ele não sabia Se havia Ou se não Então a ideia Agora era preciso Uma questão nacionalista E tudo passar Esse alfabeto Para ser escrito Em Deveranagárico E toda a questão Hoje E que isso mostra Muito bem A tese Do Jason Fernandes É Dentro do próprio Devanagárico Que alfabeto É este Porque em determinadas Regiões E na própria Goa Algumas castas E isso Até no meio Católico Essa sua escrita É defendida De uma forma Diferente E o que é central Na tese dele E que ele explica É que justamente Uma dessas Uma dessas Defesas Enfim Um tipo de alfabeto Que é defendido Por uma das castas Do meio católico Português É justamente Um alfabeto Que foi utilizado No século XIX Por orientalistas Portugueses Por historiógrafos Portugueses Para revitalizar O Concanim Eu cito No caso De fazer o Joaquim Leodoro da Cunha Rivara E outros Quer dizer Então ainda Há um reflexo Importantíssimo Hoje Nessas comunidades E bom Agora Como saem disso E como eles Têm tentado Resolver Essas questões É complicadíssimo E hoje na Índia Dentro dos próprios estados Como Goa Por exemplo Essas questões Ainda são extremamente Fortes Não apenas Por causa Da presença Dos portugueses Que foi lá Muito forte Mas também Por causa Da própria Presença colonial Britânica Que Enfim Que ainda Tem Que na Goa Hoje Tem Implicações Mais fortes Do que havia Então Quando os portugueses Estavam lá Então penso Que isso serve Que você tinha saído Era para fazer Um paralelo Com a situação Que você colocou Aliás Do ponto de vista Político Não há Ex-território Colonial português Como a antiga Índia portuguesa Para nos lembrar O que é que foi O comunismo português De resto É que o grupo político Que é os combatentes Da liberdade O Freedom Fighters Está muito presente E sempre que há Eu Enfim Eu fui a Goa Algumas vezes No quadro Da Comissão de Descobrimentos Enfim Tentamos fazer lá Várias coisas Exposições É um seminário De rachó Etc E sempre que lá Chegávamos Tínhamos sempre Umas boas recepções Dos Freedom Fighters Para nos lembrar Que eram os colonialistas E eles lembram-se muito bem Do que foi o colunismo Que ainda é muito forte Até eu sou colonialista lá Sim, é brasileiro Eu falo português Porque eu ouvi Meu inglês é terrível Meu inglês é terrível Eu não gosto de falar inglês E há dois anos Tiringou No congresso E eu estava justamente Numa mesa Num painel Que falava do direito A falarem as línguas As línguas locais E toda a gente Falava inglês E eu cheguei Fiz uma abertura Um preâmbulo Em inglês Dizendo que eu ia Falar em português Porque o meu inglês Eu poderia ler o paper Em inglês Mas a pronúncia Seria horrível E não sei o que E agora As pessoas na sala Que não Depois eu solto isso Depois As pessoas na sala Que Enfim Não percebiam bem O português Entenderam E mal perceberam O meu inglês Porque eu devia ser Quando eu fiz o preâmbulo Devia ser mal mesmo Começaram a dizer Foi um colega Do meu estado de São Paulo Queria me dizer Que estava lá De origem ingoesa Diga-se Acharam aquilo absurdo Que acharam Uma postura Colonialista minha Ele teve que falar Não, ele é brasileiro Nem problema Eu fui colonizado Agora O que essa anedota mostra Que é uma coisa O problema é Os excessos Os excessos Que Na questão Hoje Que seja em África Que seja na Índia Porque estávamos lá Justamente Num painel Estava até O Amitav Ghosh Que é um grande Escritor indiano Para defender A utilização Das línguas Vocais O português Também é Uma língua de Goa Mesmo que falar Por uma minoria É também Uma língua É uma língua de Goa E toda a gente Falava inglês E toda a gente Falava inglês Eu falei Olha a postura Mais colonialista Do que aquela É um pouco Mas é uma língua Portugues Hoje É uma língua Veicular Das elites Sim Sim Claro Funciona Como um fator Distintivo Pois Pois Sim Se bem que o inglês Está a suplantar O português Já como Pelas elites Já está a suplantar Sim As novas gerações Já não falam português Sim Havia aqui uma questão É uma questão Que foge um pouco Do que tem se falado Até agora Mas como os temas Estão variando Mas principalmente O que não tem Grande problema A minha área de investigação É Angola Século XIX Mas a pergunta Que eu vou fazer Já vi Mais Moçambique Como se fala Em colonialismo Comparado Perspectivas comparadas Normalmente Quando a gente estuda É perspectiva sempre Do colonizador E é muito difícil Se vê a perspectiva Do colonizado O que que o colonizado Qual é a história Da colonização A partir do ponto de vista Do colonizado O que eu queria Colocar é se existe Essa perspectiva também Se essa perspectiva Está se desenvolvendo O que que tem sido feito Até agora Sobre isso Tem-se feito pouco De facto Não só no domínio da história Como também no domínio Da antropologia A perspectiva do colonizado É algo que ainda está A começar agora Nós encontrámos-la muito Vertida em literatura A nova literatura Destes países Mas não naturalmente De uma perspectiva comparativa Há bocado Falamos aqui do Maior Mas outros autores Africanos Que falam desses tempos Por exemplo Em Moçambique Quando há no ano O Luís Bernardo Tem textos importantes São os primeiros textos Mas noutros domínios Da arte Não apenas da literatura O que eu conheço De Moçambique Naturalmente Muitos autores Até pela forma Da expressão da arte Vou dar um exemplo Nós Em Moçambique A própria escultura A escultura A escultura tradicional Por exemplo Macondes Macondes eram grandes escultores E uma escultura tradicional A partir dos anos 50 A escultura maconda Sofre uma grande Transformação Deixa de ser aquela escultura Digamos Dos motivos tradicionais E a nova escultura maconda É uma escultura Não digo de denúncia Mas é uma escultura Onde Cheia de tensões Cheia de conflitos Pode-se sentir Na nova escultura maconda A partir dos anos 50 Elaborada sobretudo Na Tanzânia No Tanganyika No Quénia A nova escultura maconda É uma escultura Que denuncia Conflitualidade Tensão Ou outros autores Na pintura Malabatana Por exemplo Em São Paulo A partir de 60 61 250 58 59 Há várias formas De expressão Que são a visão Do colonizado Agora Do ponto de vista académico Ainda está muito por fazer No caso português Mas ainda No caso português Pensar nos estudos Subalcanos Por exemplo Que nasce justamente Na Índia Mas no caso português No caso Pois Do ponto de vista Ainda está muito por fazer É um caminho Que tem que ser Feito Mas isso também Voltamos à questão das línguas Também não há investimento Em informação Em outras línguas Que não as línguas Imperiais E é importantíssimo Para quem faz História da África Por exemplo Conhecer línguas africanas E conhecer o desenvolvimento Que trabalham E que desenvolvem Todas estas tensões Entre momentos históricos Que se viviam em paralelo Um momento histórico Do colonizador Um momento histórico Do colonizado E quando os dois Entram em tensão Também Mas sim Está por fazer Eu gostaria de fazer Referência Relativamente O pulvamento Que o professor Foi de referência E Eu fiquei Não percebi Relativamente A experiência Que passou Quando Passou Do anbólico Que ficavam Os dois dias Também Quando dirigiram-se Lá para o centro Da cidade de Holanda O controle Também Deram Brancos A funcionarem Dentro das instituições Do leiras E outros x A informação Que nós temos Também Naquela altura O que Havia Um distanciamento Relativamente Relativamente A frequência O indígena Entre a cidade E o Moussete Tanto mais Também Por outro O processo Que está na colonização O firme Por exemplo O caso de Andorra Essas províncias O ano No caso O centro do sul O comportamento Do colonizador Foi diferente Relativamente As outras Partes De Andorra Isso conseguimos Se concordar Agora Também Aquela fase Era Já uma fase De tensão Porque eu lembro Na província De Benguela Havia Havia uns Chamados Doama 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 Era uma espécie De alguns Outros carros Que tinham Uma missão De onde Exclusivamente Levar as lavadeiras Para a cidade A partir das 6 horas Até as 7 horas E no primeiro Doitado Até as 16 horas Todas essas Lavadeiras Tinham que ser Imediatamente Ter recolhidas Através dessas Caderas Para ir No perspectivo Do centro Do ano Morasse E quem atrasasse Se fosse multado Era multado Então Isso nos leva A seguir Concluindo Que naquela altura Havia também Dentro dessas Cidades Tanto Benguela E mais outras Outras regiões Do país Havia Dove agora Um distanciamento Muito grande Entre Esse tipo De convivência Eu acho Que é a razão Pela qual Não terá encontrado Por exemplo Négros Funcionários Nos restaurantes Nos nossos Departamentos Porque havia Determinado A hora Em que O Négros Já não podia Permanecer ali Mas em contrapartida Também Há Neste período Ainda Que A região Centro e Sul O processo Em que O colônio Foi cidadão Com os indígenas Foi muito diferente Com relação A parte Norte do país É a razão Pela qual Que nos leva Também A região Centro e Sul Terá Ou teve Melhores Comissões Em termos Vistas Estrutura Em relação Ao parque Leste E nós Então Era apenas Essa consideração Que eu queria Fazer E também O professor Fazer Uma outra Consigração Porque eu Fiquei Sei que Estava Aprender O que Não Queria esclarecer O seguinte Eu acho Que tem toda A razão Daquilo Que diz Eu Comecei A minha Exposição Por uma Historia Pessoal E sobre Essa Historia Pessoal Digamos Sobrepõe-se Aquilo que é A minha Investigação Porque A historieta Pessoal É de uma Criança De 6 Ou 7 5 Anos Enfim Passou-se Há muitos Anos Há 50 Anos Era uma Experiência Era uma Impressão Não é o Resultado De uma Investigação Nem é Uma Conclusão Naturalmente Que o Comilismo Em Angola Em 63 Era um Assunto Muito Certo Depois Dos levantamentos Dos nacionalistas Em 60 A 61 Tudo isso Claro que era Uma sociedade De grande Detensão Sim Sem dúvida O dado Que eu dei Foi apenas este O colonialismo Teve muitas Faces Muitas Realizações Podia ser Temperado Por vezes As pessoas Dizem Podemos aqui Debater o uso Do tropicalismo E aquela Ideia do Freire Da tendência Dos portugueses Para a miscigenação A maior Comunidade Mestiça E miscigenada É a comunidade Dos crioulos Do cabo Cape Town E há uma sociedade Onde a discriminação Racial Seja mais forte Do que a sociedade Boa Do que a sociedade Sul-Africana Historicamente falando Portanto Há a própria sociedade Brasileira Sim Há a própria sociedade Brasileira Onde Malgré tu O racismo É mesmo Uma coisa Muito séria Muito séria Hoje Nos dias que correm Portanto Não Em relação a Angola Claro que Em 63 Era um ano De enormes Tenções Enormes Tenções Só que Em Luanda De facto Havia Essa impressão De quem De repente Olha Com algum deslumbre Para uma situação Que não era Uma vivência habitual Por exemplo Eu ia em Moçambique Quando era miúdo Ia para a escola E apanhava o autocarro Mas chegou-me Como a gente dizia Eu lembro Eu lembro que Quando eu andava No meu liceu No que é Corresponde agora Ao quinto ano Ou ao sexto ano Na minha turma No liceu Em Lourenço Marques Hoje no Aposto E nem sequer andava No liceu principal Que era o Salazar O liceu António Enes Numa turma de 30 Havia dois africanos Ou três Não é? E alguns E alguns eram importantes Que eram O irmão do Pascoal Macumbi E etc Portanto já potenciou Uma certa elite Em Moçambique A elite africana Isto estamos a falar De 67, 68 Já num período Muito tarde ou tarde Ao colonial Já não é Enfim lá Nos anos 50 Ou nos anos 40 Portanto Eu não queria ficar Com essa ideia errada Não estava a dizer Que em Angola Não havia colonialismo Ou que não havia Discriminação racial Claro que havia Nós podemos pensar depois Mesmo quando a gente Pensa em Cabo Verde Para provocar aqui O nosso amigo Do que é que era Discriminação racial Em Cabo Verde Eu Há uma ideia De que em Cabo Verde Não havia Discriminação racial Ou que era menor Ou que não sei quantos Mas a cesária ébrica Achava-se muito Não é? De ter que atravessar O passeio Para não Porque não era Aquilo o passeio dele Eu quando ia para a escola Eu quando ia para a escola A primeira ideia que é Na praça A chamada Na minha Na praça nova Que é a praça Toda a gente ia Toda a gente vai É o espaço público Do excelência e socialidade A praça Tem um passeio Sim Quem estava descalço Não podia Não podia Tinha que passar No passeio A rua da praça Não podia Para ainda outros aspectos Também havia Uma excretação de classe Não é? É de classe Porque aí Em Cabo Verde Quando se diz Há racismo Claro que há Mas quando se diz Em queiro Fidgen Blanc É a gentinha Para ser pessoas mais Por este mundo O problema aí é O popular Claro Ainda hoje Mas lá que há E há ilhas mais ou menos Há ilhas com mais Falou de Cidade do Cabo O fogo Aí do fogo E também o conceito Do Pauro São ideias Com a mistura toda Mas com a forte componente Uma privagem racista forte Claro Em relação à questão De origem branca De ser branca De ser branca É fortíssima A questão De dar uma mistura É certo? Mas tem um debate Que tinha Só um pouco De outros professores Que estava De um trabalho Há de facto De anos 20 e 50 Algumas Muitas grandes Escritos Chama da atenção Para o período Do Luís Lato Mas Durante os anos 60 Começa a aparecer também O conjunto De um tanto Descrito Um autor Que foi até Com o nome Do Luciano Lubato 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 Do Luciano Que estava a colocar Nesse fato Publicativamente Uma Piratização Deste 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 Do ponto De vista Cíclicional Cíclicional De um tanto Deste Que Deste O Uma parte da pressão colonial foi do topo, foi de cerca de 1º, cerca de 1º, cerca de 1º, cerca de 1º de Guiné, que mandava o ponto completo. Primeiro, eu não me exaltava a votar tão importante da pressão colonial, que o senhor, que ao ver, que ao redor, que ao redor, é responsabilidade por não ter todo o lado definitivamente, gigante por não ser, e que a justiça o seu sacramento moderno, e vai se soz ao mundo, desde o século. Eu penso que essa questão importante, essa questão de a pensão, eu não sei se teria que a opinião dos dois. Nada a ter que ver entre o Mungário e os naturais da Itoshima. Obrigado. 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 O Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é, o Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é, o Gustavo Biverlópez. O Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é. O Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é, o Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é, o Gustavo Biverlópez. O Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é, o Gustavo Biverlópez, não se sabe o que é. Mas aí, quando ele vê, ele já tinha 15 anos de forma social, de integração, de uma pessoa, 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 de uma pessoa. Sim. Sim, isso é verdade. De resto, é um facto assim ou outro. Sim. Aliás, isso é interessante, a questão de como é que a oposição em Portugal via a questão colonial. Porque nós temos a noção de quando é que o principal partido da oposição era o Partido Comunista que encabeçava, digamos, a oposição em Portugal. Antes da ASAP e desses outros grupos que, de facto, derivaram do Partido Comunista. Nós temos consciência de quando é que o Partido Comunista passa a ter uma posição politicamente correta quanto à questão colonial, quando ele faz dissolver nas colónias as suas organizações comunistas. A OCA em Angola e a OCM. O Partido Comunista de Angola e o Partido Comunista de Moçambique. Não era do PCP. Não era do PCP, mas estava controlada pelo PCP. Vai-me dizer que o MDP também não era do PCP. Também era a mesma coisa. O OCA é uma organização, digamos assim, para que se esteja ministro é maolista. Mas isso é a OCA... Não, desculpe. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Havia uma OCA em Angola, antes dessa, que é dissolvida para aí em 59, 60. A de Moçambique, um pouco mais tarde. Que eram extensões para os aliados do PCP, as extensões do PCP nas colónias portuguesas. E hoje em dia, eu lembro que há uns anos atrás que eu não trabalhava nisto, e esses documentos desapareceram. De resto, os documentos sobre a OCA e sobre a OCM, porventura poderão existir no arquivo do Partido Comunista de Português. Não faço ideia. Mas, são documentos que estão tão desaparecidos como o outro documento que eu tanto procurei, que foram os livros de registro dos castigos culturais. Esta é uma história curiosa. Eu já pego umas questões que o Eduardo levantou. Não, meu bem, é que eu tenho uma data para... Eu não contigo a história de novo. Sim. Na sexta-feira, faz-se com várias pessoas que assistiram àquele... Sim, é muito tardia. Não, é muito tardia um alinhamento, acho que mais. Lembro-me que há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nisto, e eu publicava com o meu blog, não sei o quê, e houve aqui um investigador aqui do ICN, acho que posso dizer o nome dele, que era o Rocha Pereira, que me disse, ah, você tem algum documento sobre a... Ele queria muitos documentos sobre a OCA ou sobre a OCM, porque ele próprio, que enfim, tem tudo o que diz respeito ao Partido Comunista, não encontrou nada. E eu, de facto, também não tinha, em Moçambique nada havia, tudo aquilo que eu conhecia do arquivo histórico de Moçambique, onde trabalharia durante muito tempo, nada havia, não é perante a isso, não sei se a Fundação Mário Solares conseguiu recuperar alguma coisa, ou que eu julgo saber, não. E eu vou contar essa história dos livros de registros dos castigos corporais. O regime colonial, os portugueses eram muito obcecados pelas tarefas administrativas. Apesar de não haver, digamos, um regulamento para os castigos corporais e não haver um código civil, nem um código penal, os importadores coloniais estavam obrigados, na aplicação da justiça aos indígenas, como então se dizia, que era, enfim, discricionária, arbitrária, enfim, era o que... não havia uma tabela, não é? Portanto, se podia levar 20 palmatuadas, como se podia levar 200, portanto se podia trabalhar para a fazenda do Anel Jaquim, durante dois anos, ou ser deportado para a Roça, ou não sei se uma coisa qualquer, bom. Mas sempre que havia cidades corporais, pelo menos em Moçambique e também em Angola, era o administrador colonial, ou o chefe de posto, ou o secretário de circunstcrição, havia que havia um livro de registro, apliquei no dia 23 de março de 1943 ao fulano tal, vindo para uma toada, explorar isto, por aí, por aí, por aí, por aí, pronto, esses registros eram feitos. Em 59, o regime, mesmo antes da chegada do Adriano Moreira, as pessoas pensam que tudo mudou com o Adriano Moreira, mesmo antes do Adriano Moreira, o Adriano Moreira apanhou uma onda de mudança, e corporizou alguma dessas mudanças, nessa altura, quer como subsecretário de Estado do Ultramar, quer depois como ministro, que passou de subsecretário a ministro. Naquele período, também, é preciso ver que o Adriano Moreira só esteve em ministro do Ultramar durante 13 meses, e em subsecretário de Estado durante 7 a 8 meses. Mas antes disso, em 59 e em 58, ocorreram uma série de reformas legislativas na legislação sobre as colunas. Uma delas foi o fim do trabalho concluído, nós diziam, um trabalho obrigatório, e o fim dos castigos culturais. Por determinação, foi proibido a aplicação de castigos culturais aos indígenas. Ainda antes da abolição do estruturo do indigenato, essa sim, do Adriano Moreira, só em 61, abril de 61. Bom, e o que é curioso? É que, naturalmente, eu como investigador, sabendo da existência, porque havia registros este livro, procurei, desesperadamente, o meu arquivo histórico de Moçambique, que é um excelente arquivo, de resto, muito bem organizado, de resto, o Samora Machel teve um bom senso em Moçambique, logo após a independência, de mandar reunir na capital todos os arquivos distritais e provinciais, algo como foi feito em Angola, como sabem, isso teve um preço. E, portanto, a guerra civil em Moçambique acabou por não afetar o arquivo histórico de Moçambique, que é um excelente arquivo, e eu procurei esses livros de registros das cartigos corporais. Não existem, saem porquê? Porque o regime, ao mesmo tempo que publicava no Diário do Governo, no Diário Social, o decreto-lei que o extinguia, que acabava com os cartigos corporais, mandava uma circular confidencial para todos os governos e para todos os administradores de todas as instâncias da opção colonial, exigir que fossem rasgados, queimados, que fossem feitos desaparecer todos os livros de registros da aplicação dos cartigos corporais. Como se eles nunca tivessem existido. A esperança serve no seu turismo agora. Pois, naturalmente, ainda não encontrei nenhum, pode ser que algumas de vossas, nas vossas investigações, se encontrarem, avisem, por favor, que era muito interessante. Porque em Cuba, Chico Pereira, por exemplo, quem tem o seu histórico, toda a gente sabe que tem o Renato, não é? Pois, não sei, isso eu não sei. Alguém sabe que eu pensei e o Renato, e, portanto, tem-lhe, 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 tem-lhe se diz isto. Alguém, alguém... Bem, esse trevo, ele sabe. Claro, alguém deve ter. Alguém deve ter. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Não, nós temos notícias esparsas sobre a OCA, alguma coisa sobre a OCN, houve muitos dirigentes do Partido Comunista que foram, alguns que foram, digamos, desfuncionalizados e mandados para Moçambique, alguns que tornaram-se muito colaboradores do regime, no caso do Bois Grillo, foi um, portanto, dirigente do Partido Comunista e que em Moçambique, enfim, se juntou à administração colonial, foi um, portanto, quadro da administração colonial, mas para não deixar de responder à questão que o Eduardo colocou, e antes de nós fecharmos a sessão, que a Ana Luísa já me disse que nós temos que fechar a sessão, mas eu vejo poucas desistências. Pois, o problema é que vai haver ao ao seguir e eu tenho que jantar. Só para vos dizer que, sim, o regime nunca, digamos, nós não encontramos uma assunção clara objetiva de, digamos, hierarquização das colombinas, mas naturalmente que os goeses, os Martins Albuquerque, os Preiras e não sei quantos, esses tinham porta aberta, eles eram, digamos, nós encontramos desde o século XVIII, em lugares de destaque, na administração, não apenas em Goa, mas nós encontramos importantes cidadãos da origem goesa, em lugares de destaque, também, aqui, na metrópole, e também, não sei se sabes, mas o Adório Barretes, Sim, era, era em suor, era guineense, sim, portanto, e foi, o personagem, foi, não é? Era em suor, de pai, de Rássardiano e guineense, sim, e mãe guineense, e foi uma personagem de destaque na produção que eu não tinha a portação, não é? Portanto, não era, no caso, o único. Seria interessante saber porque é que todos os outros perderam o nome e brancos, como faz o futebol, e o naranjo, que vai ser ótimo? Porque não são católicos. Porque não são católicos. Porque de facto na Índia portuguesa, isso é verdade, a assimilação foi professora. E foi muito efetiva. Uma grande parte da elite. E sobretudo naqueles territórios conseguiu ganhar-se... Mas há uma elite hindu que se aproximou da elite portuguesa. E foi cristianizada, em parte, uma parte dela, tão cristianizada, depois temos também que pensar no que foi a colonização portuguesa na Índia que não teve. No século XVI, não teve nenhuma comparação com a colonização portuguesa em África ou no extremo oriente. Os casamentos com as mulheres hindus, a prática do casamento misto, o incentivo, o pagamento em terras, em coroas, em árvores... Encontraram ali sociedades... Sim, já organizadas. Tudo isso não há... Portanto, comparar a colonização indiana, a coleção portuguesa na Índia é uma coisa totalmente à parte. Nem sequer deve ser confundida com a colonização britânica. Os britânicos não fizeram nada parecido com aquilo. E esta ideia é muito interessante como remato da primeira sessão sobre colonialismos e perspetivas comparadas, em que, de facto, estas observações finais deixam-nos bastante pensar. Quero agradecer a presença dos nossos oradores, a vossa presença, especialmente ao João e à Magda, porque sem eles não seria possível termos estas conversas no site. Sim, são mesmas aqui. Obrigada. Muito interessante. Obrigada. 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 O que é isso?